Fala galera, mais um item aqui pra vocês, trazendo aí sempre aqui uma questão pra vocês revisarem aí pro PASO-NB e aqui a questão da vez que eu trago aqui é a questão que eu já até resolvi um item dela, que foi o 64, se eu não estiver enganado e agora a gente passa pro item 65, que é um item também que vai envolver porcentagem, só que aqui na questão de aumento percentual, tá? Tá? Então vamos lá, é aquela questão de feijão que a gente andou fazendo, prova de 2014, só pra gente perceber como é que os caras cobram da gente, né? Só pra gente ficar afiado aí no esquema que os caras trazem. Então lá, fazendo a leitura rápida aqui, ó, do comando, porque esse texto de cima eu já li com vocês no outro item, você pode dar uma pausa no vídeo e fazer a leitura. O item 65 fala assim, ó, considerando que determinada região a projeção de produção de suínos de 2013 a 2016 aponte um crescimento anual e constante de 12%. Então essa informação aqui é fundamental, ó. Então ele fala que a projeção aí, né, é que se tenha um crescimento anual e constante, ou seja, o mesmo percentual todo ano. Então de 2013 a 2016 eu sei que eu vou ter um crescimento, um percentual constante, tá? Então, ó, 2013, 2014, 2015, 2016. Então eu sei que aqui, ó, eu vou ter sempre um incremento de 12% pra saber o próximo. Então eu tenho um incremento de 12%, um incremento de 12% pra saber o próximo, né? Então ele falou isso, ó, anual e constante, né, um crescimento anual e constante de 12%. Pra isso ele vai ter que me fornecer quanto que vale o primeiro, né? Então ele fala, ó, nesse caso, se em 2013, que é o primeiro aqui, tiverem sido produzidas 120 toneladas, então ele tá falando que o primeiro aqui, ó, é 120 toneladas, tá? Beleza. Será, aí ele tá falando, né, nesse caso, se em 2013 tiverem sido produzidas 120 toneladas, será inferior a 500 toneladas, será inferior aqui a 500 toneladas a quantidade total prevista para o período de 2013 a 2016, incluindo, né, incluído o ano de 2016. Ou seja, ele quer que você calcule quanto que vai dar aqui em cada ano a produção aqui e ele tá afirmando que esse total aqui, ele vai ser inferior a 500 toneladas, tá? Nós já sabemos que a primeira aqui é 120 toneladas. Aí ele tá falando que ao final dessa projeção de 2013 a 2016, incluindo 2016, isso será inferior a 500 toneladas, a produção aqui, tá? Esse item, pessoal, é um outro item também que ele chama atenção pela quantidade, né, pelo percentual de estudantes que acabaram errando esse item, né, e de quantidade, consequentemente, dos que acertaram. Nós temos aí mais ou menos, pessoal, 33% de acerto aqui nesse item. É um outro item também de aumento percentual aí, que, né, foi o terror da galera, mas é uma coisa, assim, meio padrão, assim, a gente tem esse tipo de, 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 esse perfil, né, de questão aqui, muito parecida, por exemplo, no Enem, certo? E sempre tem uma questãozinha dessa aparecendo, né? Só corrigindo a informação, eu abri aqui agora, são exatos, na verdade, 35% apenas que acertaram, tá? 33% era aquela questão anterior que eu fiz desse mesmo item aqui, desse mesmo texto. Então, assim, as duas questões de porcentagem, menos de 35 pessoas praticamente ali acertaram, né, e a maioria, então, errou mais de 40% ali, o restante deixou em branco. 60% então, é, mais 60% ou não fez, né, ou errou ou não fez, né, deixou em branco, é, ou fez dupla marcação pra, pra anular o item, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, ó, a questão, ela parece até mais simples que a outra, né, é pra capital que ele tá querendo. Então, se ele já falou que em 2013 é 120, ele tá querendo isso aqui, até 2016, que é o total, tá claro pra gente que nós vamos ter que fazer a porcentagem, né, então, se eu vou ter um aumento de 12% para cada ano pra saber o próximo, o que que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, em 2013, eu já sei que é 120. pra 2014, eu sei que vai ser o anterior, que é de 2013, que é 120, né, vezes ali o 12%, né, mais o 12% ali de incremento. Aqui você pode fazer 120 vezes 12%, observar quanto que dá e somar com 120, né, então, isso aqui seria uma possibilidade de fazer, ó, 120 vezes 12%, isso aqui seria a mesma coisa de 120 vezes 12 sobre 100, que aí você poderia cortar o zero, cortar o zero, 12 vezes 12, 144, 144 dividido por 10 dá 14.4, então, você teria o 14.4 de incremento, aí você ia somar com o de 2013, é, porque isso aqui é o incremento, então, ficaria 134.4, seria uma maneira de fazer. Aí você faria isso aqui pra cada ano, tá? Muita gente fez assim, o que que eu recomendo? Você poderia, já que você pode usar calculadora na prova, você tem a calculadora na mão, você pode até economizar tempo fazendo a porcentagem de uma maneira diferente, pessoal. Se eu vou ter algo, né, que ali que eu tenho que é 100%, isso vai receber um incremento, né, de 12%, eu posso fazer, então, isso aqui, ó, eu vou ter ali o inteiro, né, mais o 12%. 12%, pessoal, é 12 sobre 100, isso aqui é a mesma coisa de 0,12, então, 1 com 0,12 é 1,12, tá? É 1,12. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 1,12. Então, na verdade, pessoal, se eu multiplicar por 1,12, eu vou estar já calculando esse valor corrigido com esse incremento de 12%. Olha o 12 aqui, ó. Olha o 12 aqui, certo? Então, ao invés de eu calcular o incremento, somar com o anterior, eu já posso calcular de cara 1,12 vezes o 120, que eu já vou cair direto no resultado. Então, essa é a minha dica aqui, ó. Então, multiplica aqui, ó. Vou ter um aumento de 12%, então, multiplica por esse fator. Esse fator aqui já vai te dar o fator de crescimento, tá? Se fosse redução de 12, em vez de usar mais, eu usaria menos. Então, seria 1 menos 0,12, tá? Então, aí, daria menos de 1, 0, alguma coisa, você ia multiplicar isso pelo 120 aqui, mas, no caso, é aumento mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o 120 vezes 1,12. Nós já vimos que isso vai dar 14,4, o incremento, só que aqui, eu já calculando com o 120, eu já vou chegar de cara no 134,4. Então, eu já sei que aqui, ó, é 134,4. Beleza. Aí, eu já achei o de 2014. Eu preciso chegar no de 2015. O que eu vou fazer para chegar no de 2015? Mesma coisa. Eu vou pegar o da frente, né, para calcular o de 2015, eu vou pegar o anterior e acrescentar o aumento de 12%. Então, o que eu vou ter que fazer? No de 2015, eu vou pegar o valor anterior, né, não é o 120 mais não, já é o valor anterior, que é o 134,4, e multiplicar por 1,12, tá? Se eu fizer isso, se eu já fizer essa multiplicação aqui por 1,12, vocês vão encontrar aí, ó, 150,528, tá? Então, aqui, ó, 150,528, tá? Então, esse aqui é o valor que a gente vai encontrar, a gente vai acabar encontrando para 2015. Então, aqui, ó, 150,528. Aí, só falta 2016. Aí, o que eu poderia fazer? Eu vou pegar, eu poderia pegar aqui, ó, o de 2016. Então, eu pego aqui, ó, 2016. Eu vou pegar o anterior. Quem que é o anterior? O 150. Então, 150,528, multiplicado por 1,12. 1,12. Esse vai ser, então, o fator de incremento, tá? E esse fator aqui, vocês vão perceber que vai dar, aí, ó, 168,59. Então, ó, 168,59. Então, aqui, ó, 168,59, tá? Então, com isso, eu calculei aqui, ó, 14, 15, 16, 16, certo? O 13, na verdade, ele já tinha dado, né? Eu só substituí, trouxe pra lá. E agora, aqui eu já tenho, então, o cenário, a projeção, aí, de produção de suínos de 2013 a 2016 com esse incremento de 12%. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, então, somar. Eu vou somar o 120 com 134, com 150, com 168. Por quê? O item afirmou pra gente, pessoal, que ele será inferior a 500 toneladas. Aqui, a gente tá somando em toneladas, né? Então, ele falou que vai ser inferior a 500. Se a gente somar tudo ali, vocês vão perceber que vai dar 573,5, né? Então, aqui, a gente vai ter 573, 573, então, aqui, a soma, né? Desses caras aqui, ó, vai dar 573,5. Isso aqui, né? Em toneladas. Certo? E aí, o item, ele fala pra gente que é inferior, ó. Ele fala pra gente que será inferior. Será menor que 500, né? Mas, na verdade, a gente soma aqui e tá dando mais de 500. Certo? Então, esse item aqui, ó, ele vai tá o quê? Vai tá errado, né? Então, ele falou que deu inferior a 500. Nós chegamos num valor, numa soma maior de 500, tá? Eles devem ter feito de propósito aqui, talvez. Eu não fiz a conta, mas quem fizer aí depois me fala. Mas, talvez, eles tenham feito de propósito aqui pra se alguém usou 120 nos três casos. Então, se pegou aquele 14,4, né? Ah, 120 vezes 12% dá 14,4. Então, eu vou pegar todo ano um aumento de 14,4. Aí, eu somei 14,4, 14,4, 14,4 em todos os números ali, né? No 120, fui somando 14,4 como se fosse uma PA. provavelmente deve dar valor menor que 500. Eu não testei, não, mas, de repente, eu acho que dá. E aí, provavelmente, ele já põe de propósito, né? Daria pra fazer isso aqui também, pessoal, como APG, tá? Isso aqui daria pra fazer como APG, mas eu prefiro não fazer como APG aqui, a menos que você esteja dominando bem o APG, porque aqui, como você tem o primeiro termo, que é o 120, que é o A1, e aí ele tá querendo ali uma soma, eu poderia tratar isso aqui como sendo um APG e aí eu teria a minha razão, que é esse fator de crescimento, né? Eu poderia fazer dessa maneira, mas eu acho que ficaria talvez mais complexo fazer como um APG e mais simples fazer como porcentagem mesmo. Mas perceba que é um exercício também muito importante pra você treinar, fazer, refazer, porque esse item aqui faz toda a diferença. Na hora da prova, se você não tiver bem treinado pra esses itens aqui, na hora da prova, bate um desespero quando você lê isso aqui e você não sabe como agir. Se você já tiver treinado, se você já tiver feito bastante itens como esse, você vai chegar na prova com um raciocínio muito mais rápido, você vai ganhar tempo, vai gabaritar o item, vai responder com mais segurança. Isso pra efeito, né, prático e até psicológico na prova, isso faz muita diferença, tá, gente? Então por isso que quando alguém fala que você tem que estudar pra fazer a prova, tem que resolver questões, isso é sério, né? Ou fazer questões semelhantes ou questões da banca, é sério, porque isso vai realmente deixar você num patamar diferenciado, né? Então, é mais ou menos assim, você prefere sofrer mais ou sofrer menos, né? Então quem quer sofrer mais vai pra prova sem estudar, sem treinar questões. Quem quer sofrer menos, né, ou nem sofrer, é só treinar com antecedência, porque aí você chega na prova, né, você já ralou antes, você só vai colher os frutos ali na prova, beleza? Mais um item aqui, mais essa dica pra vocês aqui, e aí nos vemos no próximo, na próxima aula aí, com a chuva de questões aqui de revisão pra vocês, tá? Lembrando que a playlist tá na descrição do vídeo, os meus materiais, os meus cursos também, na descrição do vídeo, dê like, mande e compartilhe pra todo mundo aí. Fui, tamo junto.